Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez GTA 5 mais um Ace, vamos continuar a terceira parte de planeamento para a sexta missão, vocês dizem que é a última, alguns dizem que é a última, alguns dizem que não é, que ainda há mais, eu não sei amigos, só depois de a fazer é que vou saber, na minha companhia está aí o Morby, como é que é Morby? E está aí mais dois subscritores, a Morby já está ali todo cambaleado, está aqui o Dark Rod e o Drexel, exatamente, entretanto está ali a gente a tocar os campinhos, alguém está a tocar na sua campinha, acho que me parecia, deixa eu ver se eles não nos deixam fazer a missão ainda hoje, deixa eu lá ver, o que é que tu tens na cara Silvio? Tens aqui um, todo um, um arranhão, É isso aí é como a caralho Como dá a televisão Carabina, comprar colete Ok, só entrares aí na situation Tenho dinheiro para comprar balas Não tens? Dá mal apanhas o chão, deles não é? Bora, confirmar definições Vamos arrancar Está a bombar, não está? É a preparação Vamos ver o que é que dá a Envy Limpem a agência central do Banco Pacific Standard em Vinewood Boulevard Entrem no Banco, controlem a multidão, abram o copo, peguem o que conseguirem e fujam de moto Sério? Vamos acertar um banco, Morby? Não é... parece a última missão, aquela que eles roubam o banco Gito de moto e não sei o que Pode ser que dê um guito bacana, não é? É, valia a pena que eu estou seco Olha o Leicester Curp Mais três tarefinhas faltando Primeiro, vamos precisar de alguns equipamentos de hacking O tipo que ninguém faz e os sete que estão em existência são todos traídos Então, vamos roubá-lo de alguém que não vai mencionar que ela está perdendo Obrigado roubadores! Estes caras, agora eles têm um sete de casa Diante de Vinewood Boulevard, talvez Talvez eles estão conseguindo algumas das mesmas ideias que nós somos Eu recomendo que você tenha a mesma van que eles têm E mudançar os equipamentos E assim, quando você faz a corrida Eles vão procurar por suas próprias bandas E um de vocês pode sair de fora com os equipamentos E ao mesmo tempo, precisaremos Estes caras térmológicas Na primeira porta do chão Agora, Meriwether De quem eu entendo que você é É um equipamento Tem um contrato regular de contratos Deixar explosivos por toda a cidade Para sua empresa de mineração E você Atacar o convoy e calafir uma briga Os equipamentos Estes caras, estes caras Vamos precisar de algumas motos Umas rápidas Umas rápidas Umas rápidas Umas rápidas E eu tenho um... 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 Ele em cima da mesa E eu sentado ali no chelhinho Umas rápidas Umas rápidas Umas rápidas Ah, sério, vamos ao través de desmeter com os motoqueiros Oh, meu Deus! Em Sandy Shores E eu tenho um... Eu tenho um... Todos os correntes do país Estão vivendo no passado De qualquer forma Deixe tudo isso feito E... Ah, não é mais nada! Achas que é pouco! Eu só conversa O Leicester só manda a gente fazer Eu só falo basicamente das três missões Nós vamos fazer apenas esta neste episódio Pacific Standard Akiar Peguem emprestado o equipamento de hacker De uma equipe rival Em Vinewood Eliminem os guardas Coloquem as coisas da van deles na nossa E destraem a equipa E tragam o van até à page Ah, ok! Aquela parte que eu estava a ler De assaltar o banco É a missão final, Mordi Depois de fazermos os planeamentos Esta aqui é só... Esta parte aqui da carrinha Eu sei, eu sei Eu percebi a cena Bem, não interessa Mais uma parte Dificuldades para o normal Para a coisa não complicar E vamos arranquer-se Arranquer-se A meta aí é de ficar Mas é mais dinheiro Ah, mais dinheiro Depois não fazes a missão E nem se metais com dois subscritores Que às vezes eles... Há uns que jogam bem bem E fazem a cena bacana Outros que bacalham Estão sempre a morrer Transportador ver equipa Quer dizer, eu sou o transportador Será? Se está ações, eu sou o transportador Já Vou de motoqueiro Motoqueiro Curt, vou sim Combate preta Pronto Ok Estou pronto Curt, o maior vez está-se equipado E nada canto-se Vamos arrancar, amigos Mais um episódio de GTA V no canal Vocês pedem Isso lhes traz Aqui está eles Grupo do Mau Mau Dal Perro Alta de Dal Perro É uma jipa por ser aqui Este Como é que estás? Mais jipa? Bora, que vou contigo Eu não vou É mesmo para dar nesses vistas Que a puta, Zé Isso aqui é um 4x4 Ok, vamos pegar este equipamento Primeiro, você tem que coletar a van De fora da minha fábrica Vamos ter que cavar Bora, está marcado Ui, desmarcaste? Não Não, 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 não Está, está Sempre para fundo, Zé Com isto não persegues ninguém Sabes isso, não é que isto não anda Não anda, estás maluco Anda, anda com um embalo a descer Não, não, não Sander leva tudo à frente Ah, está por cima aí Não há problema Ah, eu me abati ali Ah, ainda passámos O meu primo, o meu primo rebaixou a cena Não devia ter rebaixado Também para ele passar por cima Ah Rebaixou o jipão Ele derrubou o dinheiro todo, Zé Sim E se faz uma missão, ganhas logo uma teca Mas a missão final é que é mesmo papel Até dizer, já chega Não, não vai Só agregar a balas na terra Tumba Posto abaixo Vai, Ivan Queres ir ao Ivan? Sim, sou eu É na boa, eu sou o Zé Band a contor Para conduzir estas carinhas É mesmo pequenas, bora. É, é, o Silvio volta as postas todas abaixo, não é o mesmo. Olha, está abelido. Vamos a voltar à situação que isto desmancha já a van toda. Estão-me a dizer para entrar nisso também? Vamos entrar aqui. E agora? Espera ter a sua equipe para entrar na van. Eles têm que entrar todos, achou? Cita para eles. Olha, vão arrancar. Eu não posso falar no jogo. Estão a apitar, eles não param. Entrar na carrinha, caralho. Fala por mim, Miguel. Ah, já vieram. Olha. Cabem todos lá atrás? Foram todos para trás? Bora, bora. Segue-me. Kurt, vou... Ah não, estão lá à frente. Bora. Eles querem ir de carrinho, Kurt. Ah, bom equipe de van. Mas esta van está toda com... Kurt, jantes especiais. Está toda chuninho. Está toda chuninho. Olha lá com o Aleron. Prazer mesmo a da Fag. Acho que é o Bic e colocar a caixa deles na nossa van. Vamos roubar qualquer coisa. Olha aqui. Equipamento do ECA. Uhum. 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 Oh, essa merda anda muito de vagarinhos. Ah, está ando, Zé. Pelo menos, lá estão despetas. Ah, está bem. Ah, apostos. Ah, achei. Isto é profissional. Entre aqui. Encontra a mão na curva. Psst. Isto é subi, Zé. Psst. Com este peso todo. E vocês é só carne. Vou dizer. Olha. Já chegamos? Minha estacionada ali na cena. É, Zé. Macho atrás. Olha para isto. Meu mapa profissional. Uhum. Elimino o grupo? Sério? Uma teca deles, não? Onde é que eles estão? Eles já estão aos tiros. Onde é que eles estão? É que nós vamos... Um aí para dentro. Ai, já veio uma panada. Cuidado com o bicho, meu. Ai, Zé. Temos aqui uma dor. Do meu coração. Coração. Olha. Vamos só já mandar carnadas, não? Headshotzinho. Como é que se mete a scope? Ui, não. Estou a batiz não sei de onde, não. Oh, é de tiros. Oh, meu Deus. Ui, o Morby já deve ter um pau. Porco. Há tipo, já não sei o que é disso. Só podes morrer uma vez. Cuidado com isso. Dizem que isto é difícil. Ui, isto vem aqui para a minha parede. Como é que se mete a scope, meu? Há uma scope em primeira pessoa. Já tem de ter em primeira pessoa já. Ah, e aqui? Ui, isto também já me bateu um pau. Ha, ha. Shotgun naquela distância. Ainda que viste tu pôr isto em difícil. Ah, certo. Ui, este silva é tão fraco. Estava ali à procura dos botões. Se ele ficar cá sem ver o é de tempo, nem está bom. Já não joga isto à boa. À boa. Bora reinicio rápido. Bora, 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 bora. Pedro... Ah, isto também sem repetir uma vez não tem a mesma graça. Repetir uma vez é sempre a Kelsey. Eu já nem sabia como é que se punhava armas na mão. Mas agora começamos logo ali ao pé dos artistas da bola. Bora. Vou arrancar. Todas duas. Ora, ora, não quer começar. Curto. Agora vai fazer assim. Bum. Já fechou. Ui, estamos cá outra vez com a van. Afinal, tem que andar tudo. Bora. Ah, a sério? O Pacific Standard... Você ganha 20 mil? Ui, vai dar pouco. Ah, isto é só uma parte. Olha em primeira pessoa. Vai dar louco em primeira pessoa. Só o conduzir é que não curto muito. muito, mano. Tô. Tô. Tô, tô, tê. Tô, tê. Tô, tê, tê. Entra aí, patrase? Tô, tê! Tá, tá? Bora, ontem té? Mandei mal, caza? Pagaram o burrito? Isto é o burrito? É como se chama a carrinha? Vamos do burrito. É o título. De burrito. Ai ai burrito. Como me lembro disso. Já precisaste disso há bocadinho? É preciso dar outra vez? Ahhhh. Oh my god. Veja, está mal em cima. Uma condição agora mais chuna. É o motorista que traz a situação. Ah, já vi tudo. Opa. É fundo. Neste vídeo é que mata a carrinha. Ahhhh. Esquece. O que era no... Acabou de não morrer, hein Zez? Sério? Matem as pessoas que não tem nada a ver. O que era na caixa está dentro. Fuaaaaaaa. Fuaaaaaaa. E a rocket e o que manda Zez? Esse maluco. Fua. Se você voe é matar a granada. Já vou... Já deve... Como é que está estúpido? Que parana não? Que parana não? Que parana não é só. Que parana não é só. Que parana não é só. Aparece. Parece que vais levar. Ei, estão carros a voar lá ao fundo. Umba. O gajo ainda não morreu. O gajo ainda não morreu. Dava lá ao fundo. Ui ui, aha. Você está a fugir? Esse outro está linda. Agora já bateu o pau. Olha o malado isto. Olha o malado outra. Dá quase tudo, não está, gente? Ui, o Draco já bateu o pau. Já estou a ver tudo. Espera aí, demônio. Que eu mato os snipers. Não. Outento-se. Ui. Umba. Umba. Para confirmar. Uh, está aí um gajo. Curto, 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 curto. Há uma na cabeça. Está um gajo por cima aí, não? Morbi? Tenho, mas o gajo está escondido. Puto isso. Caralho. Caralho. Estou a ir dar a volta, não? Estou aqui a perder tempo. Vamos vais, meu. Isso. Isso. Falta só um. Bora. Isso. Está. Está morto, matado. Tens a ir para dar, mas o chão morre. Está morto. Está morto. Agora para o bait e o switch. Move o equipamento em nossa van. O equipamento? Qual equipamento? Uh, tem que ir buscar a van acho. Vem. É melhor se calhar vocês querem guardar a situação. Eu não sei. Não sei. Ah, velhá se nós atropelados. Eu ia bater o pó agora para vocês atropelados. O equipamento está amarelo. Não está aí a aparecer amarelo. Não está. É o que está aí? 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 Acho que está. Bora. Isso. Ah, é roubado esta van para a outra. E aí, como é que vais carregar isto tudo? Ah, é só algumas partes. Ah, é porque isto é dito. Bastante já temos. Falta aí as máquinas lá dentro. Ah. Está feitinho. Haha. Ora, agora para fugir é que vai ser o Elas. De certeza. Equipa de distração, vocês têm que ir embora. Que é para distraírem. Este cara está parvo. Ui, ui, fora dos inimigos. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui. Vocês é que têm que ir, Zez. Ah, percebi. O que é que eles estão a ferir do carro? Já estava quase... Já estava a perceber. Não, vocês têm que ir com o carro. Para distraírem. Ah, mas eles saíram. Leva a tua carrinha. Leva a tua carrinha. Eles ainda vão a morrer. Leva para na fábrica de Leicester. Bora, bora. Já estão meio distraídos. Já destruíram aqui um carro. Cuidado, Zez, que eu tenho um carro atrás de mim. Oh, my God. Sério, Marvin? Vocês não arrancam? Caso não, meu Deus, mano. O que é que este cara está a fazer, meu? Oh, my God. Que tristeza. Estou em... Estou em... Estou em... Um carro em perseguição a mim. E de certeza que vão aparecer mais, calhar. Ui. Está enganado. É que estes gajos... Estes gajos não percebem nada disto. Não percebem. 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 Eu peguei na carrinha. Aqueles feiram da carrinha. O gajo tira-me da carrinha. É para o meu lugar. Depois não sei o que deve prosseguir. Ai, é que anda assinando couve aqui com o camião. Chamem os lombeiros. Bora. Vamos embora. Oh, my God. Estou quase a chegar. Não aparece mais ninguém em princípio. Está feitinho. Vamos entregar a carrinha a Paige. Ui. Sério? Tem gajos aqui a te perseguir? Vocês são malucos. Oh, my God. Acho que cá deu. Não sei como. Fui perseguido até casa, meu. Acho que o que conseguiu foi despistar. Entrar aqui no turno. Nós já morrimos. Este gajos não sei o que ele fez. Morreram? Morreram? Ei. Se eu não te vejo antes do trabalho. Eu deveria dizer. O gajos viu duas carrinhas à frente dele. Atirou-se contra elas. E depois saiu. Os gajos mataram-no. Prontos. Ah, estás a brincar. Ai, é sério. Agora vou para a carrinha branca. Vocês vão para a preta. Ai, azen. Ai, que puta. Leva esta merda toda a frente. Olha que eu fico aqui à espera. Vocês se estranham. A cena é vocês irem embora e eles pensarem que é aí que está aí o Montreal. Claro. Eles não. Eles saíram logo da carrinha. Ah. Já estão a ir atrás de vocês. É para tu não seres atacado. E agora vou arrancar. Ah, vai bem quente. Bora, bora, bora. Isso. Isso. Ei. A sério. Eu estava aí a parede à boa da tempo. Mas está bem. Se eles querem arrancar com a parede aí. Como é que sabes. Vem aos palões, mano. É que eles estão a perseguir, não estão? Não. Eu acho que convém eles disparar de vez em quando. Estão comigo na carrinha. Vão dispara. Vão guardar as balas. Também é rápido. Isto também agora é... Eu chego lá no instante. Oh my god. Bora burrito. Bora burrito. Acelera burrito. Carrinha que se chama burrito. Nunca tinha visto uma carrinha que se chamasse burrito. Oh my god. Oh my god. Cadê este carro tem que me cortar a estrada? Ele lembrou-se de disparar. Finalmente. Estou mesmo a chegar. Bora. Silvio. Já estás quase. Isso. Vida à esquerda e já está. Oh yeah. Vai entregar isto à Page. A ver o que é que Page tem para dizer a gente. A mulher das tatuagens. O que você tem para mim? Eu poderia usar um pouco de hardware. O equipamento mesmo do programa, né? Ei. Se eu não te vejo antes do trabalho. Eu deveria dizer. Tente não te machucar, ok? Sim, sim. Se eu não falar com vocês antes do serviço. Tentei não... lixar tudo. Tens de destruir a van de preta agora. Fizesse um jute. Mas aqui tem comigo que eu tenho que conhecer quatro. Este gajo deve ter a mania que tem um RPG dourado. É só por isso. Concluida? Tem que usar o RPG para tudo. Ah tá, Zez. Olha aqui. Silvio se platina mesmo. Esquece. Está pouco dinheiro. Quanto dinheiro é que é? Ao fim de mil é pouco. Ah, mas é. Isto é só o planeamento. Vinte mil, vinte mil, vinte mil. Ao fim são cem mil. Fora os cem mil que dão no fim. Cem mil ou mais. Não sei. Fazer assaltos contigo não dá dinheiro. Isto é só uma pequena parte do assalto, né? Vamos terminar. Mais uma parte, amigos. Está feitinho. Vocês vão trazer as outras. Ok? Dizem deus a eles, Morbi. Até à próxima. Fiquem bem. Até à próxima. Já sabem, amigos. Deixem aquele apoio, aquele likezão. Não. Porque isso é vocês. Quando fizerem missões com o Silvio de preferência. Sigam o que diz o jogo. As instruções. E não façam lá de vossa maneira. Porque depois torna-se mais aborrecido. Não está a repetir. Não sei o que. Sem necessidade. São missões fáceis até. Porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui.